Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está com pouco espaço lá no iCloud para salvar o seu backup do WhatsApp. Você tem sempre que salvar isso aí lá no iCloud, porque é muito importante. Então para você que tem um iPhone, vem aqui no seu WhatsApp, abre ele aqui em ajustes, bem no cantinho direito aqui embaixo. Vai em uso de dados e armazenamento, depois você vai descer mais uma vez e aqui no último, uso de armazenamento. Ele vai listar quem está usando mais espaço aí dentro dos seus arquivos. Então dentro dos seus arquivos, não, dentro do seu backup do WhatsApp, porque ele salva tudo isso aqui lá na nuvem do iCloud, ocupando lá o teu espaço que aparentemente é gratuito, 5 GB de espaço pela Apple, eles te dão esses 5 GB. E você não precisa gravar os vídeos de piada que você tem lá no seu WhatsApp, você não precisa salvar isso lá e ficar ocupando. Então você vai lá, vem aqui na pessoa do contato que tiver com mais vídeos, vem aqui em gerenciar. Eu quero deixar os textos, as figurinhas, as mensagens de voz, então tudo que eu quero deixar eu desmarco. Eu só vou deixar aqui, ó, vídeos. Então eu vou limpar os vídeos aqui. E aí com isso você ganha espaço reduzido lá no seu backup e consegue salvar o backup no iCloud. Porque isso é importante. Se o seu celular cair na privada, for roubado, for furtado, sei lá o que é o termo certo, ou você for trocar de iPhone, você só precisa colocar o seu ID da iCloud lá no seu celular novo e ele vai importar automaticamente o último backup feito. Se você não tiver backup do WhatsApp por conta do seu falta de espaço lá no iCloud, essa dica vai solucionar esse problema, ok? Compartilhe para os amigos, um grande abraço, até a próxima!